Música Oi galerinha, a Duda agora vai começar a fazer um tererê aqui no centro de Porto de Galinhas Vamos ver como é que vai ficar? Esse lado disso Onde você quer fazer, Edu? Música 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 Eu estava querendo muito, olha que lindo Eu escolhi esse rosto com o rosto com esse rosa e essas lindas pedrinhas E aqui no final tem essas bolinhas Mas é muito fofo Olha, toma, gente Ai, gostei muito Eu sabia que quando eu vi a Bel fazer o que eu fazer Porque eu vou me fazer o que eu vou fazer o que eu vou fazer o que eu vou fazer? ele dura 30 dias muito então galerinha esse foi o terceiro dia aqui em maragosim não porto de galinhas eu tô me confundindo se vocês gostaram deixe seu like se inscreva no canal e tchau tchau ah também não se esqueçam de me seguir nas redes sociais eu tô com fome que fica no início do vídeo e na caixa descrição do vídeo um super beijo para todos vocês que me assistem e tchau tchau boa noite